Galera, beleza, vocês que chegaram aqui no canal agora o seguinte Acabei de abrir o jogo aqui e de repente, misteriosamente, ganho uma arma Show, beleza, bacana Então, eu vejo qual arma eu vou escolher Essa eu já tenho, já tenho Vou pegar uma pelona Vou pegar uma pelona Então eu vou escolher a Bison Bison, Bison Vou escolher a Bison Vou entrar na sala aqui, qualquer, já vou colocar ela na bag Vou botar ela na bag Porque a Bison é a pelona Quero ver o nego chorando pra mim Eu tenho sete dias pra pelar Que delícia Então já vou entrar no modo aqui Vamos entrar em um modo aqui Um PD, né Como sempre, PD, mas PD só tem castelo Vamos entrar no castelo mesmo, não é doido? Vamos entrar num castelo mesmo, não é doido? Como eu tô gravando de manhã Acabei de acordar, mentira Não acabei de acordar, não É mentira minha Eu não acabei de acordar Eu não sou vagabundo Não sou... Ô louco meu, só tem eu na sala Só tem eu na sala Deixei a C4 lá na base Então vamos rushar aqui logo Vamos pegar kill como sempre Eu acabei de acordar Ai não, tô brincando com vocês Eu não acabei de acordar Opa Ih, moleque não me viu Iiiiii Não me viu Não me viu Se fudeu Eu não acabei de acordar É mentira minha É, eu já tô acordado há um tempão Já levei o moleque pro colégio Já levei a mulher pro trabalho Ih, o que é que eu vim fazer? O que é que eu vim fazer? Vim jogar, filho Vim jogar, né Porque tu sabe, né, cara Quem não faz nada da vida Joga Pra passar o tempo Olha o tanto de nego Que vai nascer aqui, ó Olha, olha Eu vou ensinar pra vocês, ó Ó, fica aqui Apareceu um Ai, caralho Errei Errei, porra Errei, caralho Opa Morreu Morreu E morreu Então vamos que vamos Vamos ver se esse garoto Está a rushar Moleque já me conheceu Leno, Leno, Leno É você, é você Não, não, não É a Xuxa É a Xuxa que tá aqui, filho A Xuxa jogando crossfire Xuxa jogando crossfire Salve aí pro Marcius V Beleza Vamos aqui dar aquela peladinha Porque vocês sabem que abisam a pela pra caralho, né Abisam a pela pra caralho Então a gente espera aqui, ó O cara meter a cara ali Já pega esse kill Já pega esse kill no headshot varado Porque nós somos chatos, filho Nós somos chatos pra caralho Vamos tentar esperar aqui, ó Ó, o moleque smokou aqui É não, é mentira É mentira Ele não ia vir pra cá, não Ô, louco, meu Cadê esse cara? Cadê esse cara? Cadê esse cara? Ai! Peguei Que coisa linda Que delícia 5 barra 0, filho Ah, mapelona é a minha vida Ah, mapelona é a minha cara, jovem Vamos ruxar, filho Tamo Tamo na pata do mosquito aqui Mas vamos Ai, não, não, não Moleque, não, não, não Deixa pra mim Matei Matei Ai, caralho Eu sou foda Porra Aí sim, hein G2 patrão Aí sim, hein Salvei pro G2 patrão Meu parceiro Meu parceirinho G2 patrão Vamos gravar um fantasy, né, patrão Qualquer dia aí Vamos gravar com o bond Ô, louco, meu Os moleque estão tudo Tudo ali no Na rampa Quer ver? Eita, caralho Eita, caralho Deu ruim pra mim Não, não, não Deu ruim pra mim não, filho Deu ruim pra esse cara aí, ó Que ele vai meter a cara E morreu E o outro que tá ruxando aqui, ó Ó Opa Apareceu Vem que é de graça, moleque Ai, meu Deus do céu, cara Eu amo crossfire Eu amo crossfire E essas mentiras Mete a cara Mete a cara Mete a cara Mete a cara não Filha da cachorra Mete a cara não, meu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Espera aí Vamos na calma Que o meu som tá 2, filho Meu som tá 2 Então Vamos Vamos ter paciência Não dá tempo Pra aumentar o som aqui Será? Dá Pronto Já dei aquela aumentada Aquela aumentada show De 2 pra 5 Vocês sabem Que faz a diferença Do Kereli, né, velho Tá com a C4 Tá C4 tá Onde, hein Ai, que lixo Burro Burro Ai, meu Deus E agora Será que vai dar tempo Pra pegar a C4, cara Dá tempo Pra plantar Essa porra Agora Opa Escuto vozes Escuto passos Escuto vozes Vamos lá Beleza Tudo beleza, mano Tem 2 vivos ainda Vamos na calma Vamos na calma Olha onde é que eu vou plantar Meu Deus Eu sou muito burro Puta que pariu Ai, caralho Ai, caralho Se esconde O moleque Metei a cara Não Vou fazer essa merda Não Ai, peguei Que delícia Vou ficar aqui Porque eu sou burro Eu plano Opa, tá aqui Tá aqui Ai, que delícia Meu Deus 10 Mas Zero Ai, meu Deus É muita vida Jovem É muita Jovem Vida Vamos lá Vamos lá Vamos ruxar aqui no ar Vamos ruxar no ar Como eu amo, cara Ser apelão Apelão é vida, jovem Apelão é vida, jovem Ó Já vou Já vou dar aquela flechada ali Vou pegar o cara cego Lá em cima Ó Cadê o ceguinho? Ih, morreu Ih, morreu Foi mal aí, Lesk Opa O moleque matou, cara Deixou nada pra nós Eita Meu Deus Como, cara Como eu fiz isso, cara Como eu perdi esse kill, cara Não, tá de brincation Tá de brincation Vai, moleque Mete a carinha aí Eita Doido Moleque Tá brincando Com essa K-47 Não, moleque Ô, louco, meu Ih, tem uma aqui em cima Tem uma aqui em cima Ó Ó Vai meter a cara aí Vai tomar Meteu não Tafado Morreu Super gato Super gato Super gato CF tá cheio de hack Verdade 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 Cara Que delícia Vamos lá Vamos lá Isso Dá esse flash Bosta mesmo Esse flash Bosta mesmo Mata esse inativo Aí mesmo Doido Porque tu é Só mata inativo Esse lixo Vai, 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 vai Ruxa 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 14 Barra 0 E o time Lá Tá tomando Corsa Tá tomando Corsa Vamos 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 Que vamos Vamos Só na calma Só na calma Aqui Vai ser Só um HS HS Eita Eita Foi não Vai 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 Mete a cara Desgraçado Mete a cara Foi não Né Morre 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 Ô louco Meu Fina Mesmo Hein Eita Deu ruim Pra eles Deu ruim Pra Deu ruim Pra nós Deu ruim Pra nós Agora Deu ruim Pra nós Agora Eita Caralho Que burro Morreu um É nóis Defendendo a C4 Agora Lesk É nóis Defendendo a C4 Agora Eita Ah Não Caralho Entreguei Cara 17 Barra Caceta Puta que Pariu Tá Foda Meu Tá Foda Meu Como é Que eu Entrego Não Não Vou nem Falar Nada Vou nem Falar Nada Porque eu Tô Puta Nessa Caralha Morreu Eita Porra Tô Cego Também 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 Morreu Também Morreu Também Morreu Opa Boa Moleque Boa Boa Cran Boa Cran Vamos Fazer 13 Barra Zero Nesses Caras Vamos Vamos Esfolar Logo É Tudo Vamos Botar Para Voar Banda Nessa Porra O cara Querendo Me Entregar M14 Porra Eu Lá Sou Cara De Jogar De Arma Arma Pelona Eu Lá Sou Cara De Jogar Com Arma Pelona Eu Eu Hein Sou Nada Veio Sou Nada Eita Correu Morreu Morreu Outro Eita Porra Que Hack Lixo Tô De Rask Mesmo Doida Tô De Rask Mesmo Doido Opa Moleque Ali Na Trocação Vamos Aproveitar Para Papar O Kill Do Cara Ai Papi Papi O Kill 23 Barra 1 Deixa Para Nós Não Não Deixa Eita Porra Deixo Nada Deixo Nada Deixo Deixar Kill Pra Ninguém Filho Deixar Kill Pra Ninguém Rapaz Deixar Kill Pra Ninguém Rapaz Vamos Fechar Os 30 Rapaz Dá Pra Fechar 30 Eu Acho Opa Ah Não Meu Deus Cara Caralho Que merda Que eu Fiz Vai Se Cagar No Banho Meu Deus Vamos Que Vamos A gente Já Morreu Demais 26 Barra 2 Não Pode Mais Morrer Não Pode Mais Morrer Não Então Vamos Tentar Pegar Aqui Logo Só Só Cara Meta Essa Cara Logo Aí Filho Só Tem Tem O Dia Todo Não Cara Tem O Dia Todo Não Cara Quem Morreu Morreu Não O Cara Se Negou A Morrer Tá Foda Vai Meu Filho Tá Miado Eita Meu Deus Cara Não Me Viu O Cara Não Me Viu Leque Vamos Lá Vamos Lá Vamos Tentar Parar Pegar Ali Ih Tá Aqui Mais Não GG Pros Caras GG Pros Caras Não Fih GG Pros Caras Não Neque Vamos Tentar E Cadê Esse Cara Sumiu Mesmo Foi Pra Nossa Base Será Opa 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 Tá Lá No B Tá Lá No B Desceu Pro B Eita Carai Deu Rui Opa Boa Time Boa Time Boa Time Boa Time Boa Time Boa E Aí Galera O que 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 Vocês Estão Achando Aí Gato Galera Eu Queria Pedir Aí O Meu Dement Pra Você Compartilhar Esse Vídeo Entende Você Compartilhar Esse Vídeo Entende Porque É 30 Barra 2 Entende Então Vale Apenas Você Compartilhar Entende Não Galera Sério Mesmo Vamos 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 Dar Aquela Ajuda Aquela Força Vamos Compartilhar Opa Moleque Tá Ali Tá Ali Certeza Joguei A H No Pé Dele Vou Por Aqui Eu Sei que Ele Vai Correr Conhecido Cara Conheça A mente Dos Caras Conheça A mente Dos Caras Aqui Ele Não Tá Então Vamos Partir Pra Outro Canto Também Não Tá Aqui Também Não Tá Aqui Também Não Tá Aqui Cadê Esse Caga Que Esse Caga Tá Ô Meu Deus Ô Meu Jesus Faça Isso Não Filho Compartilha Esse Vídeo Me Ajuda Vamos Pegar Logo Esse 110k Opa Opa Achei É Galera Eu Acho Que Esse É O Último Round Viu Esse É Último Round Já Queria Mandar Um Salve Pra Todo Mundo Que Tá Na Sala Já Queria Agradecer Pela Participação De Todos Então É Nós Estamos Juntos Valeu Morreu Morreu Valeu Galera Espero Valeu Galera Espero Que Junto Não Esquece De 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 Se Inscrever Se Você Não É Inscrito De Compartilhar Faz Tudo Que Tu Puder Fazer Beleza É Nós Tamo Junto Valeu Fui Valeu